Diante dos acontecimentos de insegurança nas escolas depois do ocorrido em Suzano, no estado de São Paulo, a Prefeitura de Trisdela do Vale, através da Secretaria de Segurança Pública, está fazendo com que os guardas municipais possam estar levando palestra aos estudantes da rede pública municipal de ensino. E aqui no Colégio São Vicente, nós estamos acompanhando um pouco desse trabalho com a guarda municipal. Nós é, como eu já acabei de falar para o pessoal aqui, nós estamos aqui, claro, devido a esses acontecimentos que infelizmente têm acontecido em nosso país, situações que nos deixam muito tristes, estamos aqui para trazer um mínimo de segurança possível para os alunos. Claro, diretores também, infelizmente foi morta uma diretora, uma gestora lá, se não me engano, e estamos aqui para trazer um pouco mais de segurança para a sociedade aqui de Trisdela do Vale. Muito bem, Samuel, essa é uma forma de vocês orientarem também os profissionais que trabalham dentro da escola, para saber quem entra, quem sai da escola, uma forma de garantir segurança para os alunos. É, justamente, a intenção é só essa, é pedir a compreensão de todos, e só voltar aqui só um pouquinho, é primeiramente amor a Deus, que eu acabei de comentar com eles aqui, né, primeiramente amor a Deus, ter disciplina, compreensão e obedecer o professor, que o professor é o segundo pai deles, aqui na sala quem manda é o professor. E nós estamos aqui para passar de uma maneira ou de outra, o menos ou mínimo que seja, segurança para todas as crianças, né, que aqui eu creio que a criança, apesar que tem alguns que já são bem grandinhos, e aos professores, justamente por esse fato ocorrido aí alguns dias atrás, que deixou todo mundo abalado, o país ficou todo mundo bem abalado, bem chocado com isso aí, e estamos aqui para ajudar a todos, em qualquer momento. Pois é, eu vou saber agora a opinião do professor, o Diego também, que está em sala, orientando aqui esses alunos. Professor, uma iniciativa brilhante essa da prefeitura, porque ela oferece mais segurança, tanto para o quadro de professores, quanto também para o alunado. Isso. Primeiro, gostaria de agradecer a prefeitura e a iniciativa da Guarda Municipal, porque é bastante interessante, visto que nós passamos uma situação bastante difícil no país, no decorrer dessa semana, e que é uma realidade que não está tão distante da gente, visto que a gente não conhece o coração e nem a mente de ninguém e o que a pessoa está passando. Então, é muito bom a gente receber essa orientação e tê-los aqui, até porque passa uma segurança maior para quem está ministrando a aula e também para os demais alunos e diretores da escola. Então, está aqui o meu agradecimento em nome dos professores, dos alunos e todos os demais servidores da escola. Pois é, que são alunos do 9º ano e eu vou saber a opinião deles também a respeito dessa conversa que houve com a Guarda Municipal. Qual o seu nome? Daniela. Daniela, o que você achou dessa iniciativa da prefeitura em promover mais segurança para vocês na questão das escolas do município? Foi muito bom. Gostaria que eles voltem sempre. Ou seja, você acompanhou casos que aconteceram na cidade de Suzano? Sim. Ficou chocada? Sim, a cidade ficou muito avalada. João Pedro, o que você achou da iniciativa da prefeitura? Achei muito bom porque ajuda os alunos a ficarem mais seguros nas escolas. Ou seja, até porque você vem para a escola e mesmo assim os seus pais ficam preocupados com isso. Eloísa, o que você achou dessa iniciativa da prefeitura mediante esse fato que ocorreu no estado de São Paulo? Eu acho que foi um grande equívoco da parte deles por pensar naquela situação e foi, eles estavam, detupadamente, eles estavam realmente perturbados com aquela situação que ocorreu. Ou seja, e hoje vocês recebendo aqui a presença da guarda municipal, vocês se mantêm mais seguros com isso? É, a segurança de fato é muito importante para a nossa escola. Afinal, a gente tem que estar ciente no lugar que a gente está e qual segurança estão nos propondo. Então, a gente tem que estar ciente no lugar.